No início da tarde dessa quinta-feira, mais um acidente de trânsito foi registrado no município de Cacual. De acordo com informações, o fato ocorreu no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua José do Patrocínio, envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta Honda Bis de cor vermelha. Em dado momento, a condutora da caminhonete que seguia pela Avenida São Paulo realizou uma conversão à esquerda e adentrou a Rua José do Patrocínio, provocando assim a colisão. No vídeo registrado por câmeras de segurança das proximidades, é possível ver que a jovem parou o veículo imediatamente e prestou socorros à vítima. Apesar da força do impacto, o rapaz não teve ferimentos graves. O local já é conhecido por inúmeros acidentes ocorridos.